A Rússia pediu à China que fornecesse equipamento militar e apoio para a guerra na Ucrânia, assim como a assistência econômica para ajudar a minimizar o impacto das fortes sanções impostas pelo Ocidente. A informação foi divulgada pelo New York Times, que citou fontes do governo sob anonimato poucas horas antes de uma advertência da Casa Branca a Pequim de que enfrentaria sérias consequências em caso de apoio a Moscou para evitar as restrições. A China reagiu nesta segunda-feira com indignação, mas não as desmentiu especificamente. Os Estados Unidos têm espalhado sucessivas desinformações visando a China sobre a questão da Ucrânia com intenções maliciosas. A posição da China sobre a questão da Ucrânia tem sido clara e consistente. Kim não condenou diretamente a invasão da Ucrânia por Moscou e culpou repetidamente a expansão para o leste da OTAN pelo agravamento das tensões entre Kiev e Moscou, uma das principais demandas do presidente russo Vladimir Putin. A China insistiu na semana passada que a amizade com a Rússia permanecia sólida como uma rocha e também expressou o desejo de atuar como mediador para acabar com a guerra na Ucrânia. Guai, seu app de vídeos curtos.